Álvaro e Elisa são irmãos. Ela tem 4 anos e ele 3. As aulas de natação dos dois começaram cedo. Com 6 meses a gente resolveu contratar uma professora particular. Os pais tinham medo de que os pequenos se afogassem, já que eles adoram entrar na piscina. Foi aí que eles contrataram a tia Lê para dar aulas em casa. A gente trabalha com prevenção de afogamentos em si, qualquer acidente que possa ocorrer em qualquer ambiente que tenha piscina, lagos e rios. Com paciência ela ensina as crianças tudo o que elas precisam saber para evitar acidentes dentro da água. Eles mergulham buscando objetos, isso trabalha muito o sistema pulmonar deles, fortalecendo os pulmões deles. Em uma situação de emergência, às vezes a criança cai na piscina, a flutuação é a primeira coisa que eles vão fazer. Então eles vão flutuar e logo em seguida eles vão executar o cachorrinho, vai para a borda da piscina e sai da piscina. Para mostrar como funciona o treino embaixo d'água, eu mergulhei com as crianças. Aprender a mergulhar é uma parte importante das aulas de natação. A área da piscina também passou por mudanças para ficar mais segura. A primeira preocupação é cercar para evitar o que mais está acontecendo aí, principalmente nesse período de férias, né? Que é afogamento. A criança cai e você não vê. A decô também, a piscina, colocou uma parte mais rasa para eles, é, ficar mais fácil eles utilizar a piscina. Tem uma, pode observar que tem uma prainha, né, na piscina. No último final de semana, uma criança de dois anos morreu afogada na piscina de uma chacra, onde a família fazia uma confraternização em Trindade. Nessa época de férias, muita gente viaja para lugares com piscinas, lagos e até para a praia. Em caso de afogamento, é preciso manter a calma. Se você não tem aquela segurança, como que você vai socorrer uma outra pessoa? Então é, se você não tem essa segurança de fazer esse salvamento, é chamar alguém próximo e já pedir para alguém ligar para o 193, que é o corpo de bombeiro, já para estar vindo fazer, prestar os primeiros socorros. Fala para ti, o que você já aprendeu? Eu aprendi a mergulhar. Como que o tubarão faz? Olha o tubarão. As aulas de natação tranquilizam os pais, mas mesmo assim é preciso estar sempre de olho nas crianças. Meu desejo!